Meu nome é Fábio Roberto Teixeira Estou achando muito bom Estou achando muito bom que está abrindo várias portas de emprego Várias oportunidades para quem está desempregado E está com moto ou carro em casa parado Aí tem um jeito de ir para a rua e garantir o sustento da família Meu cotidiano hoje, eu trabalho na moto de segunda a sexta E de sábado eu trabalho no carro no 99, que é também aplicativo É uma situação nova que gerou bastante emprego, que foi muito bom Porque para quem estava parado, eu mesmo, eu estava parado Aí eu peguei, tirei um carro primeiro e comecei no Uber Aí estava virando, estava virando Arrumei um serviço registrado de moto Aí fiquei no Uber só de final de semana Aí eu saí desse emprego registrado agora em novembro Comprei uma moto e agora estou nos dois aplicativos Estou ganhando a vida assim O jovem que quer entrar hoje é comprar uma moto, ter habilitação E meter as caras Muita responsabilidade, muita E muito risco também, né? Não pode sair assim para a rua para pilotar uma moto Pensando que está no bairro de casa que é totalmente diferente Totalmente diferente Eu vim trazer um iFood para uma cliente E aí 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 E aí